Pois é, em um dia meio chato com a saída do Guedes, conseguimos fazer o dever de casa. Vamos lá então, rapaziada. Vamos trocar uma ideia de como foi a partida. Tá quebrado o bagulho. Ó, é o seguinte, rapaziada. Já fiz o vídeo do Roger Guedes. Se não conferiu, vê aí, soltei a tarde, tá? E amanhã farei outro ainda, farei um complemento ou na quinta, enfim. Depois eu faço outro do Roger Guedes. Vamos falar sobre como foi essa vitória do Corinthians. Fizemos o dever de casa, mas sinto que poderia ser melhor, sabe? Poderia ser um placar mais justo, um placar maior, porque não vai ser fácil o jogo da volta, tá? Então, galera, convido você a se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Fortalece o trampo aí. É de graça. Clicou em inscrever-se. Já era. Deixa o like. E se quiser, manda aí pra rapaziada, beleza? O Corinthians poupou alguns jogadores. Fausto Vera, Renato Augusto, o Ruhans machucado. Roger Guedes vai realizar o sonho de atuar no futebol do Catar. Ah, Roger Guedes. Pô, mas você meteu essa mesmo, né, velho? Pô, fala a verdade. Fala, vou lá, vou encher o cu de dinheiro, meu irmão. Vou encher o cu de dinheiro. E, pô, tá certo. É o que vai acontecer. Mas, pô, você vai meter o... Eu tenho um plano, eu tenho um sonho de jogar no Catar, Roger Guedes. Para, velho. Para. Mesma coisa que eu chegar aqui e falar, meu sonho é ser pobre. Você quer ser pouco? Eu quero ser milionário, velho. Para, Roger Guedes. Pô, aí não, mano. Eu sou macaco velho, pai. Você quer enganar quem? Mas, enfim. Então, o Corinthians foi a campo como? Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Bidu. Fábio Santos, nem relacionado foi. O Gil foi relacionado, entrou no segundo tempo. Meio campo com o Maicon, que foi muito bem novamente. O Maicon está tendo uma evolução. Juan Oliveira e Matheus Araújo, ou seja, um time com meio campo ofensivo. Para fazer o placar em casa, isso é interessante. E na frente, Adson e Biro, nas pontas e o Roberto no meio. Claro, há uma queda de rendimento sem o Guedes, sem o Renato, sem o Rojas. Claro, é fato. Só que nem por isso o Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou bem, velho. O Corinthians criou algumas chances. O goleiro dos caras pegou. É um bom goleiro. O Corinthians conseguiu criar duas ótimas chances, fazendo pressão na saída de bola do New South Boys. Os caras tentaram sair ali. O Corinthians acabou recuperando duas bolas. Na primeira, o Iro Alberto toca para o Biro. E o Biro, não sei, tentou cruzar. Tal que o juiz até marcou pênalti, mas não foi. A bola bateu no pé do jogador do New South. Não foi pênalti. Dá para ter chutado no gol. Enfim, também é um lance muito rápido. É muito fácil você falar, vendo pela TV, no conforto do seu sofá. Ali é outra história. Eu sei porque eu vou falar que eu jogava. Meu joelho, infelizmente, com 33 anos, já está me aposentando. Mas Deus sabe o que faz, né, velho? Se Deus quiser, aí, quem sabe, pelo menos um rachinho eu volto a jogar. Mas não vem o caso, senão é o assunto do vídeo. E daí aconteceu o quê? O Corinthians criou algumas chances. Chute de Iro Alberto fora da área. O Michael deu um chute perigoso também, que o goleiro fez uma excelente defesa. E a melhor chance do primeiro tempo foi também numa roubada de bola. O Adson consegue recuperar. O Iro Alberto fica cara a cara com o goleiro. Era um jogador do quilate do Iro Alberto. Jogando no Corinthians era para ter feito. Não dá para a gente vir aqui passar pano. Mas ele finalizou até ok. Não vou falar que finalizou bem, porque se finalizasse bem teria feito o gol. Mas ele finalizou ok. Uma paulada, o goleiro defendeu de rosto, velho. De rosto. E foi a partir daí que o time dos caras começou a querer fazer graça, né? A querer aparecer para o jogo. Daí teve um chute de fora da área que o Cássio falha. E ele dá rebote, mas ainda consegue se recuperar. O Bruno Mendes consegue abafar ali o chute do atacante do Nils. E foi tiro de meta e etc. E aí logo na sequência, rapaziada. Eu gosto de chamar a atenção, antes do gol argentino. O Corinthians emocionalmente deu uma enfraquecida. Deu uma desligada. O Corinthians estava ligado, estava criando chances. Só que o Corinthians deu um apagão. E foi nesse apagão que surgiu o gol do Nils. Porque os caras começaram a se preocupar muito em treta. Treta, né? Você criou o Watson. O Watson é um que adora treta, né? Então 1,50m pesa 20g e adora treta. Foi um lance anterior, ele foi encarar o cara. Meu, não cai na pilha de argentino, meu irmão. Pô, o Corinthians dominando o jogo. Questão de tempo. O gol estava maduro. Daí os caras vão lá, provocam. E o Watson quer brigar, quer ser valentão. E daí o Fagner também gosta da confusão. E aí aconteceu o quê? Desligou o time que estava concentrado. E o Nils Old Boys constrói uma jogada pelo lado esquerdo do ataque. Pelo lado direito da defesa do Corinthians. Cruzamento para a área. O cara chega livre e faz o gol. E aí fomos para o intervalo perdendo o jogo. Então tem que ter concentração, rapaz. Pô, vocês são... Vocês são cavalo velho, mano. Pô, vocês são jogador profissional. Vocês têm psicólogo aí. Vocês têm um monte de coisa aí. Ô, faz o tratamento aí, mano. Ô, para, velho. Ô, parece moleque. Parece juvenil, cara. Ô, toca a mão na cabeça, velho. Ô, se concentra na partida. Se concentra em jogar, velho. Porra, esse bagulho aí irrita. Ô, vocês estão vendo que eu não estou bem, velho. E não gostei da saída do Roger também. Eu estou puto da vida com isso aí, velho. Essa é a verdade. Não queria lembrar, mas tudo da hora... Eu estou puto, velho. E aí, no segundo tempo, rapaziada. O Vanderlei tira o Matheus Araújo e coloca o Wesley. E aí muda totalmente a configuração. Além de ter tirado o Cassio, que machucou na falha dele lá. Ele torceu o tornozelo e colocou o Carlos Miguel. E aí ele tira o Matheus Araújo. Que, convenhamos, é assim um jogador... Pô, nota 4, velho. Eu já falei isso no outro vídeo. Matheus Araújo, com muita força, é nota 4. E coloca o Wesley, que é um jogador nota 5, vai. Mas é um jogador de fumaça. É um jogador que vai pra cima, dá trabalho e tenta criar alguma chance. O Matheus Araújo é muito café com leite, sabe? Aquele pega, toca, pega e... E, sabe? Precisava de um pouquinho mais. Precisava de ir pra dentro dos caras. E essa é a característica do Wesley. Então, há uma melhora do Corinthians. E aí surge o pênalti. O lance, bola passada para o Wilberto. Ele consegue fazer um bom pivô, uma boa parede. A bola sobra para o Juan Oliveira. E daí ele é puxado, empurrado, enfim. Pênalti. O Wilberto bate e empata o jogo. E aí, rapaziada? O Vanderlei tira o Biro, que também não estava bem. Que também não bota muita fé no Biro, mas assim... Né? Enfim. Sai o Biro e entra o Romero. E o primeiro lance do Romero é maravilhoso o Romero. Porra, Romero. Pega a bola, toca. Pega, faz o básico, pai. Você já está certo. Você já está meio, meio... Os caras, pô... Faz o básico. Me ajuda a te ajudar, Romero. Primeiro lance, ele foi tentar dar um chapéu no cara. Furou a bola. Aí já toma no cu. Mas para a sequência, para o bem do Romero, para o bem da fiel torcida, uma boa bola. Do Fagner, se eu não me engano. O Romero consegue fazer um ótimo cruzamento. E o Wesley, menino Wesley, entra e vira o jogo para o Corinthians. Então, as duas substituições do Vanderlei, o Wesley e o Romero, surtem efeito. E o Corinthians vira o jogo. Só que a partir daí, rapaziada, o Corinthians simplesmente decide não agredir o time do News Old Boys. Dez minutos depois, ele tira o Juan e o Fagner e coloca Fausto e Gilda. Ele puxa o Bruno Mendes para a lateral direita. Coloca o Gilda na zaga. Fausto no meio, liberando o Michael. Mas aí vira um time totalmente... Não totalmente, mas bem mais defensivo que o time que estava jogando. E aí o Vanderlei dá claramente o recado. Vamos se defender. Vou fechar a casinha. Porque 2x1 está bom. E foi aí até o final do jogo. Ainda que o News Old Boys teve algumas chances. Uma excelente defesa do Carlos Miguel. Num voleio dentro da área. Depois teve um chute também do Ortiz. Passou raspando a trave do Carlos Miguel. Ou seja, o Corinthians chama o News Old Boys. Pelas substituições do Vanderlei. Se ele acertou no intervalo. Acertou. O Romero entrou bem. O Wesley entrou bem. Depois ele acaba chamando muito o News Old Boys. E o Corinthians ficou mais perto de tomar o gol de empate. Do que fazer o terceiro. E levar um placar melhor para a Argentina. 2x1 está legal? Pô, está legal. O Corinthians está 8 jogos sem vencer. Sem perder, aliás. Obviamente se ganhou hoje. Mas assim. Poderia ser mais. Eu fico com a sensação de que poderia ser mais. Se aperta um pouquinho ali. Não recua tanto o time. O Corinthians consegue um resultado melhor. Mas está bom. Vamos lá. Vamos ver como vai ser a sequência do campeonato. Vamos ver se vai chegar alguém para o lugar do Guedes. A gente precisa de reforço. A gente precisa de reforço. 16 semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians está engrenando. Mas a gente precisa de reforço. Tá? Galera. O que vocês acharam da partida? Comente aí. Fortalece. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí